Quanto maior for o espaço deixado no tanque, quanto mais vazio tiver o tanque, quando o diesel estiver na reserva, maior é a contaminação por água. Ah, mas eu uso diesel de boa qualidade. Ok, mas você mantém sempre o tanque cheio. Porque qual é a solução para isso? Manter sempre o tanque cheio. Fazer a reserva do meio para cima e nunca esperar chegar no nível abaixo. Porque quanto mais abaixo tiver o diesel, menor vai ser a massa líquida do diesel, mais calor vai estar presente no diesel e maior será a condensação. Maior será a formação de água e a água se misturando no diesel torna o diesel sem capacidade. Ele perde a capacidade de lubricidade. E nós sabemos que essa solução ácida em alta temperatura também vai corroendo todo o sistema por dentro. É por isso que muitas das vezes você vê as peças tudo aquele cinza escuro, presença de oxidação mesmo. Então, presença de água. Perfeito. Como todos os componentes do sistema estão sendo lubrificados pelo diesel, então você tem aí a autodestruição do diesel. Perfeito, meus amados? Perfeito, meus amados. Perfeito, meus amados. Perfeito, meus amados. Perfeito, meus amados. Perfeito, meus amados.